Abertura Glória a Deus. Comprimendo a Mãe da Igreja, com a Paz do Senhor, amém? Amém. Boa noite a todos. Aqui agora vai estar acontecendo, tá? A apresentação da Simvade. Quero que vocês prestem bem atenção nesse momento. Amém? Então, o evento da Simvade, na qual é realizado aqui no Estado de Minas Gerais, na cidade de Varginha, no bairro Novo Tempo, no Ministério Pai de Multidões. Agora eu vou estar apresentando aqui, tá? Os fundadores do evento Simvade, que é o pastor Fábio e a pastora Sandra. Juntamente com eles estão os coordenadores, que é o missionário Rodrigo e a missionária Marcela, o irmão Igor e a irmã Lucineia, e os dirigentes dessas congregações, que são o evangelista Paulo Henrique e a missionária Idia Nara. E vai estar entrando juntamente com eles, tá? Com a bandeira, onde nasceu o nosso Criador, o Salvador Jesus Cristo, nosso Jesus, com a bandeira de Israel, a missionária Ângela. E logo em seguida, vai estar entrando com a bandeira do Brasil, a missionária Rosângela. Amém? Ainda na minha loucura, quando não houver solução aqui na terra, pra mim, as águas que descem do lado direito do trono, abrem caminho e haverá escape. Vem entrar agora os fundadores do CIVED, pastor Fábio Manuel e pastora Sandra Cristina. Vem entrar agora os fundadores do CIVED. Maravilha! Missionária Marcela e missionária Rodrigo. Missionária Marcela e missionária Rodrigo. E aí? Mas não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinha nessa terra. Logo após, vem entrar agora juntamente os coordenadores, irmão Luciléia, irmão Igor. Vai estar entrando agora o dirigente da congregação, missionária Itianara e evangelista Paula Henrique. E agora vai estar entrando com a bandeira de Israel, a diaponesa Ângela. Agora com a nossa bandeira brasileira, já está entrando a missionária Rosângela. a mandação da Ângela. A mandação da Ângela. Mas não vai, não vai, não vai, não vai, não. Porque eu não estou sozinha nessa terra, que está comigo, nesse nome de Deus. Agora vai estar entrando. Só o dia. E os jovens da igreja E o PDM O caminho aberto Pelas águas Vós Vão ver Muitas fontes em meio ao deserto Aveirá Novens que trazem chuvas de bênção Usa a voz Deus te dá Espadre e damento O caminho aberto Pelas águas Vós Vão ver Muitas fontes em meio ao deserto Aveirá Novens que trazem chuvas de bênção Usa a voz Deus te dá Espadre e damento E a paz ao pé Deus me atenta ao mar Que tira a força do povo E faz o meu testar E no ar Deus me derrubar nos cás Espadre e faz muito feliz É o mesmo que É o mesmo que É anual No tema Só o artigo Deus me atenta ao mar Amém. O rei dos reis, vem lá para sempre, o rei dos reis, vem lá para sempre. Vem lá para sempre, o rei dos reis, vem lá para sempre. Eu já vi um caminho aberto pelas águas. Faz o pé, o rei dos reis, vem lá para sempre. O rei dos reis, vem lá para sempre. Eu já vi um caminho aberto. Ele não precisa de nada do que você tem para Ele fazer o grande milagre. Ele não precisa de nada do que você tem para sempre. Ele não precisa de nada do que você tem para sempre. Ele não precisa de nada do que você tem para sempre. Ele não precisa de nada do que você tem para sempre. Não precisa de nada do que você tem para sempre. Não precisa de nada do que você tem para sempre. Ele não precisa de nada do que você tem para sempre. Não precisa de nada do que você tem para sempre. Ele não precisa de nada do que você tem para sempre. Ele não precisa de nada do que você tem para sempre. Ele não precisa de nada do que você tem para sempre. Ele não precisa de nada do que você tem para sempre. Ele não precisa de nada do que você tem para sempre. Ele não precisa de nada do que você tem para sempre. Ele não precisa de nada do que você tem para sempre. Ele não precisa de nada do que você tem para sempre. Isso agora em mim Mas como o leão Tudo girar E todo olho Verá Em glória machado Ele vem Sobre as nuvens Ele vem Ele é o leão E o poder O mal foi vencido O céu cantou Onde está a morte A tua vitória O cordeiro foi morto Mas o leão ressuscitou Ele ressuscitou Emmanuel O velho rei da eternidade O bom da vida Eu sou o verdadeiro Deus Ele é o Senhor Libertador e salvador A rocha eterna Palavra viva Bom pastor Jeová nissi Jeová rapaz Jeová xalom Deus adonai Kadosh É o elion Jeová jire O elo em Deus Eu já dai E ao ver chamar Com toda glória Eu adorai Emmanuel O velho rei da eternidade O bom da vida Eu sou o verdadeiro Deus Ele é o Senhor Libertador e salvador A rocha eterna A rocha eterna Palavra viva Bom pastor Jeová nissi Jeová rapaz Jeová xalom Deus adonai Kadosh É o elion Jeová jirei O elo em Deus Eu já dai E ao ver chamar Com toda glória Eu adorai Mas como o leão Fugirá E todo ano Verá Em glória marchando Ele vem Sobre as nuvens Ele vem Ele é o leão E o cordeiro O mal foi vencido O céu cantou Onde está a morte A tua vitória O cordeiro Foi morto Mas o leão Ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Um, dois, três Enfrentiados Glória a Deus